Senhoras e senhores, recebam com carinho, Edson Lima! Vamos lá no circuitão! Oi! Eita coisa! Alô, coração! Eu estou na mídia, eu estou no circuito musical! E eu na gatinha, moe, ó, se aconjenta... Vamos se apaixonar, meus joelhos! Olha a energia! Vamos lá, vamos lá! Aconheci sozinha, na cama no vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se o homem que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito E em nós, bênçãos O universo era pouco pra nós O que aconteceu? Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Com um sentimento profundo Sonha acordado, segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu te dou alô sem resposta Mas só que você me escuta O que eu vou te falar Vamos gritar! Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me trago corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Você não sabe o prazer que é pra mim Estar participando no circuito musical A minha referência musical de todos os anos Essa paixão Essa paixão é meu mundo Com um sentimento profundo Sonha acordado, segundo que você vai ligar Vou ligar, vou ligar O telefone que toca Eu te dou alô sem resposta Mas só que você me escuta O que eu vou te falar Vamos gritar! Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me trago corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar Então gritar Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me trago corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu É o meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me trago corpo e alma pra você Eu te amo e 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 eu Obrigado.